A CIDADE NO BRASIL Iniciamos a preparação para o Festival do Japão, que ocorrerá em São Paulo. Tem sido um período de muitos eventos, de muitas apresentações, como foi a bela apresentação do teatro em Valência, organizado na Espanha, as festas todas que ocorreram lá, com as quais o meu professor esteve presente. E agora nós estamos organizando algumas... a gente está estudando algumas coisas da nossa tradição que podemos levar. Especificamente o Jujutsu Mugen Mokeru, que é bem característico do povo Shizen e caracterizava as técnicas de defesa pessoal que o povo Shizen tinha, que utilizavam muito o ambiente no qual eles se encontravam. Então, utilizavam-se as pedras em chão, utilizavam muito o chão como arma, o ambiente como arma. Especificamente, hoje nós vamos falar um pouquinho de sanguém, que é um movimento de sanguém na qual nós utilizamos o chão como arma e a presença de pedras ou outros obstáculos que poderiam causar sérios ferimentos dentro das movimentações que são estudadas. Então, por favor, a base se inicia muito baixo, ele vem aprisionar manga, sodeco. Nós entramos então com a temi no rosto, lembrando que era um povo, as pessoas conhecidas por nós como nomin, ou homens do campo. Então, eram pessoas que certamente, pela sua característica de trabalho, tinham braços, mãos e pernas muito fortes. Então, esse era um temi que provavelmente causaria uma injúria muito grande. Buscamos braço, tentar fraturar cotovelo, mantendo cabeça escondida, protegida. Agora, uma peculiaridade que costuma intrigar muito, principalmente os alunos que estão chegando, é a sequência que parecem que são passos dados aqui. Em verdade, o que se busca é fraturar tíbia com um movimento violento de pisada com a perna. E ele tira isso. Ele recua a perna não permitindo essa pisada. Por isso, se assemelha a um passo. Agora, nós buscamos a outra perna. Mais uma vez. E mais outra. Ele, então, faz um ataque. Neste caso, poderia ser como a Tantô. Ele faz um ataque a rosto. Defendemos. Vamos em bola. Torcemos. E aqui, a caracterização da técnica. Ele, nessa posição, com o peso todo na base da coluna, é um movimento reto para baixo, violento. Buscando pedras. Então, buscava-se, usando o chão como arma, bater cabeça, bater ombro, né? Que é uma característica. Em várias técnicas de jujutsu, especialmente na sequência de muguei-mukeru. Fiquem atentos aos vídeos que sairão agora, nas próximas semanas. Arigatou. Fiquem atentos aos vídeos. 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 Tchau, tchau.